O povo tava tudo me perguntando o que aconteceu com o meu balanço feito de madeira reciclada E agora eu vou mostrar pra vocês Antes de colocar as cordas, eu vou colocar um EVA pra dar uma protegida E pra não ter erro, eu vou cortar 4 pedaços de corda Descendo até o chão as duas pontas aqui, ó Depois eu vou passar por cima um lacinho aqui Passar as duas pontas por dentro e fazer isso nas 4 cordas Duas de cada lado Depois de ter feito isso, eu vou fazer 4 furos no meu balanço Passar as duas pontas das cordas com a ajuda de um ferrinho aqui Aí dessas duas pontas, gente, eu vou dar um nó juntando elas E nas 4 pontas que ficou sobrando E tudo isso com a ajuda de um calço e de um nível Pra não mostrar minhas vigas que era tudo feia Que eu aproveitei aqui da obra de casa Eu coloquei esses calços aí e vou colocar esse acabamento aí pra tampar tudo E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa E aqui no meu balanço eu vou fazer um acabamento de borboleta Tava tudo indo bem, só quando eu vi a grama tava muito grande Então era hora de descansar pra fusadeira Tirar a bateria dela e colocar aqui no meu aparador de grama da Black & Decker E o bom é que ele conta com uma regulagem de altura E com duas cargas eu conseguia parar toda a grama E chegou a hora de testar o balanço, gente Esse balancinho que eu tô balançando foi feito de palo Se você quiser o projeto, vocês dão o grito, comentário aí Que eu vou mostrar pra vocês E com a ajuda da Black & Decker eu dei aquela transformada no meu jardim E bora marcinar Eu vou mostrar pra vocês